E aí, de boa? Eu sou a Nath e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar o nosso dia aqui pra vocês, tá? Vou cuidar da casa, da rotina de dona de casa, gente. Vida de mãe de dois é assim a vida, tá? Vou gravar pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito. E já vai deixando o seu like aí, compartilha o vídeo pra ajudar o canal a crescer. E deixa aquele like, tá? Que é muito importante. E se inscreve aqui no canal se tu ainda não tiver inscrito, hein? O que você tá esperando? Se inscreve aí. Clica no botãozinho vermelho e se inscreve. E fica fazendo parte da nossa família, que eu vou ficar muito feliz. E é isso, agora vamos começar. Vou começar dando TT pra essa criança aqui, ó. TT? Gente, ele já dá um sorrisinho quando fala que vai ganhar o TT, porque ele já entende, já. Viva, o Nath vai ganhar um presente? O Nath vai ganhar mais um presente, o Nath viciou, gente, agora. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto